Música Mostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Ó Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei, me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei, me amas Eu sei, me amas Mostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei, me amas Eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz O caminho abriu O caminho abriu Tudo consumava extra O véu vagou O caminho abriu Tudo consumava extra E quando tudo se acabar Estarei seguro Eu sei, me amas Eu sei, me amas Pois sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu vagou Nosso-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Abó 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 Barbu Abó Abó Joaquim E Nathalie, mais uma vez você fica Deixou um nó na garganta nossa Da outra vez já aconteceu isso aí É verdade Mas bom, a gente percebe que Ela teve uma apresentação Bem Igual as outras, as outras ameações foram boas Então você manteve Uma constante Cantou bem, apesar da emoção Você segurou bem a afinação Muito emocionada Sua mãe já explicou que você se emociona Mas segurou a afinação, foi boa a apresentação Obrigada